Os alunos da escola pública que fizeram o Enem e desejam ingressar em universidades particulares através do ProUni devem ficar atentos, é que o prazo de inscrição está chegando ao fim. Essas informações a gente confere com a repórter Patrícia Helena Dorileu. O prazo para as inscrições do ProUni se encerra na próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Os estudantes que quiserem concorrer a uma vaga em instituição privada com a nota do Enem devem então correr e não deixar de fazer a inscrição. Praticamente todo o processo é feito pelo site do ProUni, que é o siteprouni.mec.gov.br. A primeira chamada vai ser feita na próxima quarta-feira, na quarta-feira de cinzas, depois do carnaval. E aí esses estudantes vão ter que correr contra o tempo, porque as matrículas nas instituições ocorrem em pouco tempo. Os documentos têm que estar todos nas mãos. No Brasil inteiro, o Ministério da Educação vai disponibilizar mais de 242 mil vagas de ProUni nas instituições privadas. E aqui em Cuiabá, sobre esse assunto, a gente conversa agora com o reitor da maior instituição que oferta essas vagas. O reitor Fernando Siríaco Dias Neto, reitor da Unique. Fernando, aqui na Universidade de Cuiabá são quantas vagas e para quais cursos? Bom, nós temos mais de 40 cursos com o ProUni ativo. São mais de 500 bolsas de ProUni nessa cidade. Então, os alunos, os candidatos devem procurar as inscrições. Realizem suas inscrições no sistema do ProUni. Tem até sexta-feira para fazê-lo. Então, não percam o prazo das inscrições. Se perdeu o prazo das inscrições, não concorre nem nesse momento e também não nas outras chamadas. Então, fica ali a minha sugestão. Não percam o prazo até sexta-feira. Você pode escolher até dois cursos. Então, faz com muita calma. Escolha a instituição de ensino. Procure o curso desejado. E vá acompanhando até sexta-feira as notas de corte que tem esse curso. Se porventura você percebeu que não deu a nota proporcional à nota de corte, procure um outro curso que provavelmente você vai conseguir essa vaga. Após as inscrições, não perca o prazo da matrícula. São prazos curtos e se perder, aí realmente não tem outra forma de adentrar através das bolsas de ProUni, que no nosso caso são bolsas integrais. O aluno cursa toda a sua graduação sem pagar um real. Muito obrigada. Fernando Siria, com o Dias Neto, reitor da Universidade de Cuiabá. Então, reforçando o último dia para as inscrições no ProUni, que é através do site prouni.mec.gov.br. É na próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro. No horário aqui de Cuiabá, de Mato Grosso, é até às 22h59min. Com a imagem de Marco Xavier e apoio técnico de Juarez Emílio, Patrícia Helena Dorileu para o Jornal da Manhã.